Olá, sejam bem-vindos. Arpura apresenta a adaptação do livro Exilados por Amor, psicografia de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius. Nesta obra, você terá um convite a uma emocionante viagem no tempo e no espaço, acompanhando a trajetória de Ernesto, habitante de um orbe do sistema de capela, que é exilado do seu mundo e enviado para a Terra. Este romance é um alerta quanto à urgência de despertarmos nossa consciência para as verdades eternas, sobretudo para o amor. Única maneira de conseguirmos aproveitar as oportunidades da presente encarnação, que para muitos pode ser a última em nosso planeta. Exilados por amor, traçam paralelo entre a Terra e capela, onde passado e futuro se cruzam, transportando-nos aos vários caminhos da luz sob a magnitude infinita de Deus. Então vamos lá. Capítulo 5 A civilização egípcia, abrigando milhares de almas provenientes do sistema de capela, desenvolveu-se às margens do imponente rio Nilo, repleta de conhecimentos ignorados pelos povos primitivos da Terra e que ainda hoje exerce fascínio e admiração sobre o homem moderno. Por volta de 3200 a.C., o Baixo e o Alto Egito unificaram-se sob a condução de um só faraó, tendo Mênfis como capital do chamado Antigo Império. Seu domínio se estendia por todo o Oriente. Nesse idílico cenário, Ernesto renasceu na Terra mais uma vez. As águas do Nilo refletiam com perfeição a lua e pareciam redobrar seu brilho, envolvendo tudo em suave claridade prateada. Sentada à beira de elegante e extensa varanda, a Mantepe observava a beleza na noite. O cheiro das plantações, irrigadas pelo rio e banhadas pelo ar, dominava o ar, conferindo diferentes aromas ao ambiente. Era uma noite quente, depois de um dia de trabalho intenso. Ele contemplava o luar com estranha ansiedade. Olhava para as estrelas, desejando algo que não sabia explicar. Não obstante sua respeitada posição no Império, as conquistas e vitórias que acumularam, a Mantepe, quando sozinho, sentia-se inquieto e cansado. Usava ornamentos encrustados com detalhes de ouro ao redor do pescoço e enfeitando-lhe a cabeça. Vestia túnica de seda pura e, prazerosamente, de quando em quando, ajeitava a roupa alva e acariciava o adereço atado ao pescoço. Ele apreciava o luxo e a beleza, e, ao mesmo tempo em que experimentava a indefinível angústia, assaltar-lhe o coração, saboreava a exultante concretização de seus planos. Sentia-se o próprio dono do Egito. Diozé, o grande faraó, acabara de lhe dar inteira liberdade para a execução de almejado projeto arquitetônico. Construiria o maior e mais contentosa câmara mortuária que um faraó havia visto. Tinha certeza de que seu nome ficaria gravado na história para sempre. Além disso, o líder do Império ofereceu a vasto século de servidores para colaborar em suas pesquisas na área médica, autorizando-o, inclusive, a utilizar escravos doentes para suas experiências. O que mais ele poderia ambicionar? Tinha tudo o que sempre desejara, e estava perto agora de ser imortalizado pelas suas grandiosas realizações. A meiotepe se levantou e caminhou devagar. De súbito, notou que a cortina de tecido finíssimo que ornava a saída do seu quarto para a varanda se mexeu lentamente. Uma silhueta feminina apareceu por trás da cortina. Sem se mover, a meiotepe perguntou Quem está aí? Abrindo lentamente a cortina, Iarete surgiu, linda e sedutora. Aproximando-se e encostando-se em seu pescoço, disse Como ouviu que havia alguém atrás da cortina? Não fiz nenhum barulho. O que faz aqui, Iarete? Fiquei com vontade e saudade de vê-lo. Não consigo ficar longe de você, como bem sabe. Vamos, a meiotepe, vamos ao meu quarto agora. Afastando-a com gentileza, ele alertou. Você se arrisca demais. E sussurrando no ouvido da moça, acrescentou. Se ele descobrir, ambos perecemos. Ele está muito ocupado agora, com outra de suas mulheres. Iarete, não seja cínica. Sabe que você e ninguém mais é a preferida do faraó. E perigoso demais. Devemos ter mais cuidado. Tem muitos inimigos. E quanto a você, a favorita, também traria grande prazer a suas rivais, se o faraó não descobrisse. Não, meu amor. Temos de nos afastar. É necessário. Iarete se ergueu devagar, foi até o alpendre, observou o luar e o nilo, com sua vigorosa correnteza. E depois, virando-se para ele, desafiou. Já me usou bastante, não é isso? Ele, ajoelhando-se aos seus pés, explicou. Não é nada disso, Iarete. Temo por nós. Precisamos ser prudentes. Sabe que estamos conquistando uma posição de muito destaque. E isso desperta a fúria de nossos inimigos. É necessário ter cautela. Diozer está organizando uma longa viagem para a Palestina. Quer ele mesmo liderar essa batalha para dominar os inimigos. Quando ele for, boa parte de seu século de Abutris o acompanhará. Mas eu ficarei. Estou arranjando tudo para que possa permanecer aqui, cuidando dos interesses do grande faraó. Na pausa que se fez, Na pausa que se fez, ele estreitou nos braços a bela mulher do rei do Egito. Depois prosseguiu. Então teremos mais condições para nos encontrar. Até lá, vamos ser cautelosos. Ainda contrariada, Iarete suspirou fundo e disse. Muito bem, senhor arquiteto. Vamos aguardar que se cumpra suas promessas. Minha ansiedade não tem fim. Não se arrependerá. Ele já está saindo. Quando se virou e perguntou. Em que pensava quando cheguei? Estava tão distante e parecia triste? Triste eu? E por que eu estaria? Não. Tenho quase tudo o que desejo. E o que não tenho, obterei em breve. Estava pensando na construção que deverá começar. Fazendo cálculos de tudo o que preciso para se ver magnífico edifício construído. Serei uma lenda, Iarete. Você já se tornou uma lenda, querida Miontep. Sem esperar a resposta, a moça desapareceu pelo corredor. Ele sorriu por suas palavras e olhando o comprido corredor e a porta do seu quarto para certificar-se de que ninguém os ouvira, fechou-a e retornou à varanda. Mais uma vez admirou a luz e as estrelas, encantado com a beleza da distribuição dos astros na abóbora da celeste e tentou imaginar o que existiria fora da terra, longe nesses pequenos pontos de luz espalhados pelo céu. De certo haveria vida em outra parte. Ele não tinha dúvida disso. Em seguida, a Miontep se sentou, tomou nas mãos objetos que havia criado e começou a fazer cálculos e mais cálculos. O dia estava amanhecendo, quando ele, ainda debruçado sobre a mesa, bradou. Descobri! Finalmente consegui! Levantou seu fórico e já ia saindo do quarto quando a jovem escrava chegou. Carregando um jarro com água, ao vê-la, disse Ótimo que tenha me trazido água fresca. Disse o que preciso agora. Coloque na bacia. Imediatamente, ela despejou o conteúdo no jarro, na bacia de cerâmica. Como fosse muito pesado, uma parte da água escorregou pelo chão. Ao ver o pequeno acidente, ele gritou Você não presta para nada mesmo! Preciso me lembrar de livrar-se de você! Ela se pôs a chorar apavorada. Mas ele disse Enquanto a escrava enxugava o rosto e saía, sua sorte é que estou muito feliz hoje. Nada me incomodará. Caminhou o alegre pelos corredores do palácio que levavam até de José. Ao aproximar-se da porta dos cômodos reais, as sentinelas lhe barraram a entrada. Ele pediu Digo ao faraó que a Miontepe quer vê-lo. Tenho boas notícias. Do fundo do corredor, o sumo sacerdote apareceu e desdenhoso perguntou O que inventou desta vez? Traz mais um de seus planos fantasiosos que são desperdício de riqueza e de tempo do nosso bem amado José? Não é nada disso que precise se preocupar, Rodamon. Estou fora de seus domínios. Meus interesses não se opõem aos seus. São de outra natureza. Com um sorriso irônico, o sacerdote respondeu apenas Você está sempre no meu caminho. Estou farto disso. Não entendo seu desprezo. Poderíamos trabalhar juntos e ninguém nos deteria. A Miontepe insistiu O faraó não poderá recebê-lo hoje. Está muito ocupado organizando a próxima viagem. O Egito está em guerra. Você sabe. Ou não sabe. Quem poderia ignorar? Nossas fronteiras se alargam dia a dia. Não graças a aventureiros como você. Agora vá embora. O faraó está ocupado. Tem muito o que trabalhar e fazer. Rodamon ia prosseguir quando foi interrompido pelo próprio Diosé, que ouvindo o barulho à porta, reconheceu as vozes e veio até os seus mais fiéis servidores. A Miontepe? Entre. Venha, Rodamon. Você também. Conversemos em meus aposentos. Se me permitir, senhor, tenho deveres a cumprir. Não quero perder tempo com amenidades. Pois bem, Rodamon. Pode ir. Vamos, a Miontepe. Entre. O que deseja falar-me? Eu consegui. Fiz alguns cálculos pela posição das estrelas, que venho acompanhando há muitos anos, e cheguei à conclusão de que posso prever as enchentes das margens do Nilo, quando elas deverão avançar na próxima estação das cheias. Isso nos poderá ajudar no planejamento da produção agrícola, para o abastecimento das cidades e para o comércio. Vamos saber antecipadamente quantas águas subirão? Quando e quanto? E com base nisso, poderemos calcular a produção agrícola. Extraordinária, Miontepe. Você me surpreende sempre. Não sabia que também sabia ler as estrelas. Dobrando o corpo em reverência, a Miontepe respondeu. Estou aqui para servi-lo, faraó. E eu estou satisfeito com seus serviços. Pretendo trazer mais escravos em minha viagem. Assim poderá começar a construir imediatamente meu templo mortuário, minha passagem para o mundo dos mortos. Fico muito feliz em poder servi-lo. Sentando-se tomando nas mãos um papiro, o faraó escreveu nele algumas letras. Depois, chamou um dos guardas e ordenou. Leve imediatamente ao meu sumo sacerdote. E virando-se para Miontepe, disse. Vou nomeá-lo meu ministro-chefe. Assim, poderá cuidar do Egito enquanto expanda as fronteiras do meu reino. A Miontepe quase não podia disfarçar seu contentamento, mas conteve-se, mostrando o ar grave que o momento exigia. Em alguns segundos, Rudamon entrou na Câmara Real, visivelmente contrariado. Diozera ordenou. Organize solenidade. Vou nomear a Miontepe meu ministro-chefe. Não acho uma decisão um tanto precipitada, senhor? Não tivemos muito tempo para discutir o assunto. Rudamon, todos admiro a Miontepe. Ele é de longe um dos mais inteligentes homens do meu reino. O que mais precisamos conversar? Organize solenidade. Que era oficializar minha decisão amanhã pela manhã. Rudamon assentiu com a cabeça e retirou-se calado. A Miontepe aproximou-se do faraó e disse Acho que realmente não gosta de mim. Não se pressione. Rudamon serve fielmente ao Egito há muitos anos. Confio extremamente nele. Contudo, já é um ancião e, às vezes, cauteloso em demasia. Agora vamos, me explique melhor o cálculo das estrelas. A Miontepe sentou-se ao lado do faraó e passou a detalhar os cálculos que havia feito. Quando recebeu a notícia de que de Ozer escolher a Miontepe como ministro-chefe, Iarete gritou de alegria. Estava cada vez mais perto dele e isso lhe agradava profundamente. A Miontepe retornou ao seu quarto satisfeito e surpreso. Não imaginara que, em tão pouco tempo, atingiria tamanho prestígio no topo do poder no Egito. Ele se esforçara para que isso acontecesse. Usara toda a sua capacidade intelectual e toda a sua astúcia para colocar-se no lugar que agora ocupava. Mas custava acreditar que conquistara tudo tão depressa. Ainda estava perdido em pensamentos, sentado em sua agradável varanda, quando sentiu braços delicados a envolvê-lo. Levantou-se assustado e, ao ver que era Iarete quem o abraçava, afastou-se irritado. Iarete, eu já disse que devemos ter cautela. O que há com você, afinal? Vim apenas parabenizá-lo, meu amor. Você tem que ir embora. Se alguém nos ver, estaremos os doze condenados. Sabe muito bem disso. Não tinha tanto medo quando me seduziu e invadiu meu quarto pela primeira vez, não é? Meu amor, eu a quero com todas as minhas forças e tanto que não posso permitir que arrisque o nosso futuro. Por favor, vá embora. Iarete, insistente, agarrou-se ao pescoço dele e o beijou com ardor. Amiontepe não pôde resistir àquele arrobo e entregou-se ao beijo apaixonado. Os dois perderam-se no tempo e no espaço e tão entregues estava a emoção avassaladora que não ouviram a porta do quarto se abrir. Quando os viu, Nitete se espantou-se e esbarrou em pesada jarra que ficava no corredor, junto do amplo quarto, derrubando-a. Ao escutar o estrondoso barulho, Amiontepe afastou-se de Iarete apavorado. Deparando-o com a irmã, ele gritou O que faz aqui, Nitetes? Você me assustou. Perdoa-me, Amiontepe, mas papai não está passando bem. Vim procurá-lo porque seu estado de saúde piorou. Ele precisa de você. Creio que somente com a sua ajuda poderá melhorar. Por favor, venha comigo. Temos de fazer alguma coisa. Não posso ir agora, não hoje. É impossível. Mas ele está piorando muito, meu irmão. Não temo que não possa ser salvo? Creio que os deuses têm o controle da situação, minha irmã. E olhando-a detidamente, disse Você está diferente. O que aconteceu? Ela sorriu e respondeu Eu cresci, meu irmão. Faz tempo que não nos vemos. Por favor, Amiontepe, precisamos de você. Vem comigo. Papai nos aguarda. Não se preocupe, Nitetes. Vou entregar-lhe um remédio que fiz e você o leva ao nosso pai. Farei também uma oferenda a Anubis pela melhora dele. E assim que resolver tudo aqui, vou ao encontro de vocês. Ela tentou argumentar, mas... Hoje é impossível. Receberei amanhã das mãos de José a nomeação para a função de ministro-chefe do Egito. É tudo com o que sempre sonhei, Nitetes. Não posso me ausentar agora e correr o risco de que algum inimigo tente se opor e consiga influenciar o faraó. Assim que tudo estiver oficializado, irei ver nosso pai. Nitetes se ofertou com tristeza. Levantou-se conformada. Está bem, levo o remédio e espero que venha o mais breve possível. Preciso ajudar a organizar o trabalho em nossa fazenda. Papai já está sem forças para distribuir os afazeres e eu não consigo fazer isso sozinho. A Minhotep trouxe um frasco com o remédio que preparara e colocou nas mãos de Nitetes, dizendo Agora vá e não conte nada a ninguém sobre o que viu aqui hoje. Está me entendendo, Nitetes? Ela sorriu docemente ao falar Sabe que eu o amo profundamente, não é, meu irmão? Jamais faria qualquer coisa que pudesse prejudicá-lo. Cheio de ternura por aquela jovem atraente em que sua irmã se tornara, ele abraçou o amoroso e disse Que Anubis a acompanhe e ajude nosso pai até que eu os encontre. Retribuindo o olhar carinhoso do irmão, ela respondeu Que Anubis nos acompanhe, Minhotep. E retirou-se do quarto, cumprimentando com a cabeça Yareth, que se mantivera calada. Logo que a jovem saiu, Yareth disse enciumada Bonita é sua irmã? É irmã realmente? Yareth, agora que percebeu o risco que estamos correndo, quer por favor ir embora? Avisa-o quando tudo se acalmar. Levando a esposa do faraó até a porta, Minhotep repetiu Vá, por favor. Você não me leva a sério. Deveria tomar mais cuidado comigo. Dizendo isso, soltou-se das mãos dele e saiu correndo pelo corredor. Ele, parado à porta do seu quarto, Mais uma vez examinou os dois lados do corredor para certificar-se de que estava só. Depois entrou e trancou a porta por dentro. Não notou que atrás de uma das pilastras, no final do corredor, uma figura encapuzada observava atentamente o movimento em seu quarto. O dia amanheceu fulgurante. Assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, Minhotep levantou-se e se preparou para o importante momento que aguardava. Relembrou rapidamente os anos de trabalho duro no campo, ajudando o seu pai. O esforço para convencê-la a deixar ir para o palácio e comparecer diante do faraó e apresentar-lhe seus conhecimentos e sua capacidade. Ele não tivera grandes oportunidades de estudo, mas as parcas informações a que tivera acesso pareciam multiplicar-se dentro dele. A Minhotep era um homem brilhante, inteligente, conhecedor da medicina, astrologia e arquitetura. Ainda muito criança, já modelava palácios e construções com um barro do Nilo. Depois, orientado por um mestre contratado pelo pai, Tanu Tamun, que bem cedo percebera que o filho era especial, observou os ensinamentos e ofereceu soluções para alguns problemas com raciocínio espantoso. Ele era um gênio. Tanu Tamun tentara demovê-lo da ideia de viver no palácio. Temia que o ambiente do poder fosse prejudicial a Minhotep, influenciando-o negativamente. No entanto, a mãe o apoiou e ele partiu. Os outros irmãos continuaram o trabalho na fazenda e, mais tarde, nasceu Nitetes, a única mulher entre os filhos da família, enchendo de luz aquele lar. Ela era meiga e doce, alegre e iluminada. Tanu Tamun a amava profundamente. A Minhotep sorriu ao lembrar-se de como a irmã estava crescida e bela. Ajoelhado frente ao seu altar, ele se preparou pedindo ajuda aos deuses e sua devoção, especialmente a Anubis. Em seguida, dirigiu seu salão principal, onde assumiria o cargo de ministro-chefe, o mais alto do Egito, depois do faraó. Dividiria o poder apenas com o sumo sacerdote, Rudamon. A cerimônia estava para começar. O faraó já ocupava o trono real ao lado da esposa predileta, Iarete. O salão estava repleto de admiradores e também de inimigos. Ao ver o salão lotado, a Minhotep ergueu a cabeça, estufou o peito e caminhou vitorioso pelo corredor, cumprimentando a todos com um ligeiro sorriso. Ao cruzar com Rudamon, pôde sentir o ódio em seus olhos e ouviu-o murmurar. Aproveite o momento, sua glória será efêmera. Ligeiramente perturbado, a Minhotep logo recobrou o controle e seguiu triunfante até o trono do faraó. Iarete estava especialmente bela naquela manhã e ele mal conseguia desviar o olho dos olhos dela. Geozero designou ministro-chefe do Egito, assegurando-lhe plenos poderes até que regressasse de sua viagem. A seguir, comunicou a todos, estarei ausente por tempo indeterminado. Assim que obtiver o controle das primeiras cidades, enviarei os escravos para que a Minhotep dê início imediato à construção da minha fabulosa câmara mortuária. Será a mais espetacular de que se terá notícia em todo o Egito. Quando voltar, a Minhotep desejo que ela esteja pronta. Encarregarei-me pessoalmente da supervisão, senhor. Tomando as mãos de Airete e beijando-as enquanto dirigiu o olhar para as demais esposas, Diozer disse Ótimo, Quero comunicar a todos que desta vez farei algo diferente. Levarei Airete comigo para que minhas noites não sejam tão solitárias. A jovem mal disfarçou a decepção e a frustração que a dominaram. A Minhotep igualmente buscou fixar o olhar em Diozer, desviando-o quanto pôde da cobiçada Airete. O faraó encerrou a solenidade. Conto com o apoio de vocês, fiéis servidores, para que minhas conquistas sejam de fato valiosas. Deixe aos seus cuidados o mais precioso dos meus tesouros, o Egito. Que Aton Ha esteja com todos. Partiremos imediatamente. Diozer ergueu-se e estendendo a mão esquerda para Airete, que também se levantou, saiu com a esposa direto para os seus aposentos. A jovem sentiu o coração bater descompassado e a farra se lhe fizer arrubra. Diozer percebeu sua reação e deduziu tratar-se da alegria de poder viajar em sua companhia. A Miontepe, juntamente com os demais, permaneceu em posição de reverência até o faraó deixar o salão de cerimônias. No instante em que o monarca desapareceu no corredor, ele tentou sair. Porém, foi circundado por muitos dos presentes que faziam questão de cumprimentar o novo ministro-chefe. Os ministros se aproximaram e comunicaram ao novo chefe que tinha muito que conversar e muitas medidas a tomar. A Miontepe seguiu com eles para sua primeira reunião sobre o olhar sinistro de Rudamon. Olá, pessoal. Essa história não acaba aqui. Acompanhe o próximo vídeo sobre a nova reencarnação de Ernesto como ministro-chefe do Egito. Toda essa história estará em uma playlist publicada no canal. Esta é apenas uma adaptação da obra. Se você gostou da história e pretende se aprofundar nos ensinamentos da doutrina espírita e conhecer os detalhes dessa psicografia, recomendamos a leitura do livro. Deixaremos o link na descrição para que possa adquirir a obra. Obrigado.